Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um corte, a mais um react aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Gazeta do Povo, um dos melhores jornais trazendo aquela notícia sem maquiagem, né? O preto no branco, a verdade verdadeira. Vamos ver o que a Cristina Grêmio tem a dizer desta vez do que está acontecendo na nossa política, a política brasileira, né? O Barbudinho aí está bastante preocupado com as prefeituras, né? Ele quer pegar as prefeituras do Brasil todo. Para que nós não sabemos, né? Só saberemos se conseguir. Já deixa aquele like se ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Dá essa força aí para a gente, se inscreva no canal, acione o sino das notificações. Quero deixar também os créditos ao canal Gazeta do Povo e vamos ao vídeo. Estou acompanhando as notícias hoje cedo e pensando, é essa então a cortina de fumaça? Porque doeu, hein? Como doeu ver que em menos de oito horas a super live do ex-presidente Bolsonaro com os filhos já tinha mais de três milhões de visualizações? Quando eu vi hoje no meio da manhã, nos dois canais do ex-presidente e do filho dele, deputado Eduardo Bolsonaro, já somavam três milhões e duzentas mil visualizações. Isso dias depois em que o atual presidente, com todo o aparato do Estado, gastando dinheiro do pagador de impostos com um apresentador ex-global, com uma qualidade técnica que dá até para ouvir passarinho, não conseguiu mil e quinhentas pessoas online. Online, em acessos simultâneos, a super live de ontem do presidente dos seus filhos teve mais de quinhentas mil pessoas. Então, é avassalador olhar para esses números, pensar em urnas eletrônicas, pensar em popularidade de um, rejeição de outro. Aí, claro, que a imprensa lulista sai correndo para jogar uma fumaceira no meio do caminho, espalha um monte de fake news, um monte de informação desencontrada sobre essa operação que, de fato, estava acontecendo hoje cedo. E aí, eu não associo, sabe, Guilherme, a operação de hoje cedo necessariamente à super live de ontem. Óbvio que uma operação policial precisa ser organizada com mais tempo, com mais antecedência, e não estavam esperando o resultado da super live para decidir se iriam ou não na casa de um dos filhos de Bolsonaro. Para mim, isso já era parte de uma operação orquestrada e que vinha ali a cada três, quatro, cinco dias perseguindo alguém ligado ao ex-presidente Bolsonaro. Vamos lembrar que, menos de duas semanas atrás, estiveram na casa e no gabinete do líder da oposição ao governo Lula, deputado federal Carlos Jordi, que, por acaso, é pré-candidato a prefeito de Niterói. E agora estão numa emboscada, uma tentativa de emboscada aos pré-candidatos em locais onde o PT quer abocanhar a prefeitura. Aí a gente vê, dias depois da operação na casa do deputado federal Carlos Jordi, a operação contra o deputado federal Alexandre Ramagem, que foi muito importante durante o governo Bolsonaro. É um delegado de polícia que estava eleito deputado e, aliás, minto, que foi convidado a trabalhar no governo Bolsonaro para ser o superintendente da Polícia Federal. Teve já de imediato uma perseguição por parte do ministro Alexandre Moraes, que agora coordena essas ações contra ele e outros ex-integrantes do governo Bolsonaro, depois se elegeu deputado federal. E no período em que foi rejeitado pelo Alexandre de Moraes, não pôde assumir o cargo como superintendente da Polícia Federal de Bolsonaro, foi, sim, a pessoa que comandou a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. E, segundo ele diz, quando ele assumiu a ABIN, ele descobriu que havia esse software, esses equipamentos comprados de Israel pelo governo Temer, que vamos sempre lembrar, foi eleito junto com Dilma. Temer sempre foi PT, na administração Dilma ele era petista, ele se elegeu junto com a Dilma, então era continuidade do governo do PT, mesmo que eles tenham brigado lá no caminho, mesmo que a Dilma tenha cometido irresponsabilidade fiscal e, por causa deste crime contra o Estado e o erário brasileiro tenha sido caçada. Mas Temer era continuidade da chapa petista no governo federal, encomendou esse software de Israel, comprou em nome do Estado brasileiro e Ramagem assume a ABIN, acha que tem algo estranho ali, pede investigações, começa uma investigação, demite pessoas, muda a forma de uso desse software e agora o governo lulista, vingativo, o governo da vingança, resolve que Ramagem foi o responsável por colocar esse sistema, esse equipamento dentro do governo federal. Vão ter que provar se há algum indício de irregularidade, precisa mesmo ser investigado, mas não pode a imprensa e essa milícia digital lulista saírem difamando pessoas sem haver provas de que elas são culpadas. Vamos lembrar o princípio básico do direito, é inocente até que prova o contrário. Hoje já estavam dando duplo twist carpado nas notícias, dizendo que o presidente Bolsonaro fugiu de barco, já tem até meme, é sempre divertido ver como é que o pessoal acompanha esse noticiário deturpado da mídia do consórcio. Já tinha até meme do presidente saindo de barco. Eu não assisti a live toda, não consegui, mas eu assisti um pedaço e acompanhei a repercussão hoje, disse que ele anunciou na própria live que ele sairia cedo para pescar com os filhos. Então, bom, tem muitas explicações aí para a gente repercutir ao longo do programa, Guilherme. E antes de chamar o nosso... É isso aí, pessoal. Esse povo não esquece o Bolsonaro, né? Vou colocar mais um cortezinho aqui da Cris falando de outro assunto agora. Façam a fake news? Dá para acrescentar mais alguém, né, Cris? Nossa, muitos, né? Os milicianos digitais da esquerda hoje estão alvoroçados em espalhar fake news, mas induzidos a erro por esses jornalistas aí da mídia lulista militante. Então, a gente precisa escancarar isso e reforçar que todos que espalham fake news, mesmo que não caiam no inquérito do ministro Alexandre Moraes, porque a gente sabe que lá só cai quem é opositor ao governo Lula, aquilo ali é um instrumento para perseguir opositores, mas pode vir a ser processado por quem eventualmente se sinta difamado, caluniado, injuriado. No caso aí hoje, eu acho que Carlos Bolsonaro, a família Bolsonaro tem todos os elementos para meter processo em muita gente, a começar por esses milicianos digitais de redação, por esses lulistas militantes descarados pró-Lula, que estão infiltrados nas redações brasileiras, espalhando fake news, a ESMO, dizendo que foi uma fonte, aí depois a fonte me passou a informação errada, não é assim que se faz jornalismo. As fontes nos abastecem de informação, mas é a responsabilidade nossa, como jornalista, aliás, como de qualquer pessoa que está com um instrumento de comunicação na mão e os celulares, as mídias sociais, as mídias digitais, hoje são instrumentos de comunicação, qualquer pessoa tem a obrigação de apurar a informação antes de passar adiante, senão ela está difamando, ela está injuriando e pode estar caluniando, são crimes da comunicação social que são passíveis de ser aplicados sobre qualquer cidadão, não só sobre jornalistas, mas os jornalistas especificamente vão ter uma responsabilização maior se forem processados por isso, porque eles conhecem ou deveriam conhecer, a gente sabe que muitos sequer estudaram e não tem preocupação nenhuma em exercer jornalismo raiz, mas conhecem as ferramentas para ir atrás dos fatos e apurar de verdade a notícia. Precisa começar ouvindo todos os lados, precisa ouvir não só a fonte lá da Polícia Federal, que está vazando informação sigilosa para determinado jornalista, sabemos exatamente com que intuito, que é justamente para espalhar essa onda de fake news que esse jornalismo porco espalha por aí, mas a gente precisa ir lá na fonte e perguntar, mas em qual Bahia foi apreendido o computador? É mesmo da pessoa que vocês dizem que é? Carlos Bolsonaro tinha um computador da Abin em sua casa? Ou era uma funcionária da Abin que mora na Bahia e é casada com um ex-funcionário da Abin que está nessa mesma investigação? Porque aí a gente ouve minutos depois a notícia oficial vinda da Polícia Federal e demora horas para a miliciana digital que espalhou a fake news corrigir, e aí a gente lê os comentários na postagem da retratação, mas os comentários estão confirmando. Não, era deles sim, porque a onda de desinformação já foi repassada adiante. Então, a responsabilidade desses jornalistas que para difamar adversários do mito deles, o Lula, aquele que saiu direto da cadeia para voltar à cena do crime, como diria Geraldo Alckmin em 2018 na campanha, de forma muito apropriada antes de cair no colo da quadrilha, esse aí que essa imprensa militante venera, e para quem essa imprensa militante parece trabalhar, essa turma aí é que precisa dar explicações e corrigir por que está espalhando e difamando. Eu queria também entrar espalhando fake news e difamando sem apurar. Eu queria entrar numa questão aqui da própria investigação, Guilherme, porque eu acho curioso, a Polícia Federal divulga que nesta nova etapa busca avançar o núcleo político. Veja bem, isso aqui está entre aspas nos jornais, e são palavras divulgadas pela própria assessoria da Polícia Federal sobre a operação de hoje. Lembra quem que chamava determinados departamentos do governo, do ex-presidente Bolsonaro, de núcleo político, núcleo político, núcleo ideológico, núcleo militar, já com o intuito de difamar, já com o intuito de polarizar, já com o intuito de ridicularizar, é essa mesma mídia militante que hoje está batendo. Para ter um embasamento mesmo, para que a população acredite que de fato ela era necessária, essa operação, é essa mesma mídia que falava. Então vem lá a nota da Polícia Federal. Nessa nova etapa, a Polícia Federal busca avançar no núcleo político, identificando os principais destinatários e beneficiados das informações produzidas ilegalmente no âmbito da ABIN por meio de ações clandestinas. Já está confirmado isso? Já houve julgamento? Já houve condenação? Porque a própria nota da Polícia Federal está aqui afirmando informações produzidas ilegalmente no âmbito da ABIN. E a investigação seria para identificar possíveis destinatários. E aí vem e dá a entender que Carlos Bolsonaro foi um possível beneficiado. A pergunta que a gente deve fazer é quem tirou lucro, quem tirou vantagem desse suposto esquema? Eu acho que a família Bolsonaro não. Não estou vendo eles no poder, não estou vendo eles usando a força das armas para perseguir inimigos políticos, não estou vendo eles chamando a Polícia Federal de minha Polícia Federal e cooptando uma parte dos agentes para trabalhar para os seus próprios interesses, não estou vendo nada disso. Então, que beneficiamento foi esse de informações privilegiadas? Ainda carece de muita explicação, tanto a operação da Polícia Federal, quanto essa cadeia de difamação coordenada, que agora não é mais via Mind8, agora é via imprensa mesmo, imprensa oficial do Lula. A gente agradece inicialmente aqui aos mais de 11 mil, na verdade quase 12 mil pessoas que estão nos vendo agora, quase 7 mil curtidas, a gente te convida a curtir, é muito importante para o nosso programa, para a Gazeta também, para que chegue cada vez mais lares o nosso programa querido aqui. Serrão, a Cris citou alguns pontos aí muito importantes, a gente viu na semana passada uma situação com o deputado Alexandre Ramagem, que um mesmo canal de televisão que o que aconteceu hoje também, essa fake news, estava lá dando risada pelo fato do Alexandre Ramagem supostamente ter sido excluído de grupos de WhatsApp da oposição. Quer dizer, a gente vê uma situação bizarra dentro do jornalismo acontecendo, assim, aos nossos olhos, e nada sendo feito. E aí não querem que a gente reclame aqui todo dia, né, Serrão? Não, absolutamente patético o que está acontecendo. Tanto que é bastante interessante a reação da primeira-dama, Michele Bolsonaro, a Michele no Instagram, utilizou a Bíblia para se defender nessa história toda. Olha o que ela escreveu. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor. Esta é a defesa que faço do nome deles. Declara o Senhor. Está lá em Isaías 54, 17. Foi o que escreveu a primeira-dama, Michele Bolsonaro, primeira-dama na era Bolsonaro, para protestar contra isso que está acontecendo. Um ataque direto à família Bolsonaro, uma tentativa de perseguição política evidente. Isso aí está mais que evidente. Porque quando se tenta, quando se começam operações policiais contra adversários políticos considerados inimigos, isso parece coisa do regime de Adolf Hitler ou de Josef Stalin. Eles eram bons em fazer isso. Faço até que uma pergunta idiota. A esquerda brasileira nunca espionou nenhum de seus adversários? Nunca utilizou nada, nadinha, da máquina do poder para fazer espionagem? Me engana que eu gosto, não é? Bom, pessoal, é isso aí por enquanto. É uma perseguição gigantesca, uma tentativa grande de fazer com que as pessoas desistam de lutar pelo país, de lutar por aquilo que elas acreditam, que é o certo. Porque foi o certo durante muito tempo, muitas décadas, muitos séculos. Hoje, eles estão querendo distorcer a verdade, colocando o certo como duvidoso. E essa situação acaba ficando bem desgastante, bem triste, bem difícil de engolir. Porque eles não querem aceitar nenhum tipo de oposição. Essa é a verdade. Não pode haver oposição, porque eles não conseguem lutar contra opositores. Eles não têm arma para lutar contra oposição. Porque o objetivo deles é sempre destruir. Foi o que o Barbudinho falou no debate com o Bolsonaro. Ele falou que vocês estão querendo destruir aquilo que nós já destruímos. O objetivo é sempre destruir para escravizar as pessoas, escravizar o povo. E não há jeito melhor de escravizar o povo do que fazendo tudo isso aí, levando o país à miséria. Ele dá ali um Bolsa Família. É isso que ele quer. Tanto que é isso. E quem tem o Bolsa Família não pode trabalhar. A pessoa tem que ser mãe solteira. Tem que ter um monte de coisa. Com coisa que isso daí vai ajudar absurdamente uma família. Não dá nem para fazer o mercado. Não dá para fazer o mercado com o preço das coisas que está hoje. Com o preço das coisas no mercado faz o L. O mercado faz o L. O preço está absurdamente caro. Não dá para comprar a compra do mês com esse dinheiro aí, não. Eu acredito que não dá, não. Dá para comprar o Grosso. Mas ninguém vive só do Grosso. O Grosso entrou em setembro. Ele tinha toda a razão, viu? Entrou que entrou com força aí nos brasileiros. Lá ele, né? Principalmente nos que fizeram o L, né? O Grosso. Vai entrar o Grosso em setembro. E, rapaz... O Grosso. É, meu povo. Rombo nas contas públicas em 2023. Foi o maior já registrado. O maior já registrado. Voltou para a cena do crime, gente. Não esperávamos. Quem... Nós que temos cérebro. Negócio que vem aqui dentro, assim, da cabeça. Uma massa. Nós que temos. Aí eu estou falando para a pessoa de direito. Então vai entender o que eu estou falando, né? Tem que falar assim para eles. Nós que temos isso. Sabia que era voltar à cena do crime. O próprio amigo deu vice do cara. Falou que ele queria voltar à cena do crime. Está aí, né? Mais do que voltado. Fez até maior. Rombo é o maior registrado na história. E ele diz que está construindo... Ele é bem falado onde vai que ele está construindo o país. Ele é bem falado. Ele diz que está construindo o país. Ele é bem falado.